Olá pessoal da loja Ciatunem, hoje eu quero apresentar a vocês aqui um pedaço do nosso departamento Aqui está a nossa estante com todos os nossos produtos, aqui a venda da nossa loja Para você ter um conhecimento aí do nosso produto A nossa loja é uma loja que trabalha aí com seriedade Estamos aí no mercado já há mais de 4 anos Aqui é um dos departamentos da nossa loja onde nós armazenamos aí alguns dos nossos produtos Como você pode ver aí, tem meio espaço mais, olha, caneta tira risco Está aqui, sistema de alto-falante Aqui tem um amplificador Todo o sistema aqui, ponteira Todo o nosso material está aqui, cromado, capa de roda, capa de volante Está tudo aqui espalhado, bem categorizado, coisas pequenininhas como LED Lâmpadas, está tudo bem guardadinho Aqui está o nosso espaço aqui onde nós armazenamos nossos produtos Aqui é onde a gente faz a embalagem Um espaço pequeno, porém muito eficiente, muito bem organizado Hoje é o final do dia, já está bem à noite Estamos aqui finalizando o nosso dia Bastante produto saiu hoje aqui, graças a Deus Houve muitas vendas hoje E já estamos finalizando Está aí a nossa pedaleira Aqui embaixo já é o farol de milha Temos muita coisa bacana aqui a venda na nossa loja Será para você ter uma noção de como funciona o nosso estoque, o nosso trabalho Está bom meu querido, está aí para você Sei que tem a curiosidade de saber como é que funciona os bastidores de uma loja virtual Está aí para você então a forma de organizar Tem um outro cômodo aqui Também ali, onde a gente coloca mais coisas Mas aqui é onde praticamente está os principais Aqui a gente coloca categorizado Cada cestinha dessa aqui é um produto A gente coloca uma determinada quantidade Nós temos aqui o reator Reator de kit xenon Aqui está a lâmpada do kit xenon Aqui está um segredo de bloqueador de carro Então a gente separa uma quantidade O resto, as caixas grandes com os outros produtos a gente coloca na parte de cima aqui A nossa parte de cima no segundo andar Lá fica um estoque mais pesado Aqui fica categorizado para facilitar na hora da embalagem Então a gente coloca já uma certa quantidade Uma quantidade que se caiba aqui Por exemplo, aqui está abarrotado Já não ficou legal Mas aqui tem uma quantidade razoável de 20 produtos Para que possa a gente trabalhar e ter agilidade Quando falta um produto aqui A gente busca lá de cima e desce Já organiza aqui para fazer a embalagem Para que o produto possa sair bem rápido Não ficar parado Temos algumas caixas aqui também Então fica aí para você que queria conhecer aí Os bastidores, o estoque da loja A loja é virtual, porém real Isso é interessante É virtual, você viu a foto do produto E o produto está aqui Vai ser embalado E vai ser levado aí pelo correio na sua casa Valeu, querido Então fica aí para você que queria conhecer Um forte abraço da equipe Seatune E vai ser levado aí E vai ser levado aí